Eu já caí e sempre me diziam moleque levanta Aí que percebi que chorar não adianta Não me consome a depressão, quem é forte sabe qual é Se você tem motivação, você volta a ficar de pé A vida te derruba, te maltrata e te pisa na sua mente Não se iluda pra batalha decisiva A força inicial de cabo a capitão Hoje em dia o general da sétima legião Que os redimidos parou bem longe do mal Feliz a cada novo inscrito nesse meu canal Vejo muitos legionários, me sinto emocionado Vocês são foda pra caralho, deixo meu muito obrigado Eu encaro a tristeza num duelo de titãs Tendo a certeza que tenho o apoio dos meus fãs Muitos sonhos desse mundo com vocês Eu sei que posso, não é meu Sete minutos, esse canal é nosso Cada verso que eu canto eu levo a sério Vai olhando e esperando eu construir meu império Muitos me atacam pedras, mas isso é o que quero Com cada uma delas eu construo um castelo Sim, é poesia de Orkut, mas é real Enquanto no seu Facebook tudo é superficial Vive pelas aparências e ignoro o conteúdo Não adianta ser bonito se por dentro é imune Eu faço a divisão e vejo quem é de verdade E uma boa informação, eu não sou covarde Eu dou a minha cara tapa pra bater Tem da sorte, mas só com a minha levada Eu bato bem mais forte, nunca fui da violência E nem preciso disso, porque eu tenho consciência Que rap é compromisso Laço de verdade, só com a música que escrevo Dói, mas é realidade, só acompanho o que vem Como se faz pra ser parte da sétima legião Basta não ser covarde e aceita sua missão Dos muitos legionários, uma coisa eu espero Não paga de otário e sempre ser sincero Porque é como dizem, mentira tem perna curta Legionário nunca mente e ele encara a labuta Legionário nunca traz, sabe o que é certo e errado Legionário nunca cai na terra dos condenados Legionário tem fé na força da união Legionário fica em pé se ele caiu no chão Legionário não desiste do que ele acredita Legionário vai atrás, sonha alto e conquista Legionário fraqueja Legionário também chora Legionário deseja, Legionário também ora Mas se tem uma coisa que Legionário não faz É se dar por vencido, se entregar jamais O mundo pode ser cruel, tipo o reino da maldade Mas o que passou no papel é pra dar força de vontade O mundo não vai mudar se você crer O mundo só vai mudar se você for e fazer Porque a fé pode ser forte dentro das suas entranhas Mas é com ações que se move montanhas A montanha não se mexe se você só acreditar Ela se mexe se você for perto dela e empurrar Eu sei que às vezes é difícil deixar a cabeça erguida Sendo que é impossível não sofremos nesta vida Se a tristeza vem, firma o pé e se sustenta Se a tristeza vem é porque você aguenta Ninguém vai correr por nós, ninguém vai nos ajudar E quando ouve minha voz, não se deixe enganar Faça o inverso do que esperam de você E cante cada verso pra provar que é pra valer Eu me entrego com coragem, sem medo de sofrer Não tô buscando uma vantagem pra me fazer crescer E que me ache a tristeza num processo seletivo Que eu abraço a incerteza e a espero com um sorriso Eu olho ao meu redor e só vejo mente fraca É ainda pior conviver com gente opaca Um monte de palavra falsa achando que me arrebata Um rostinho bonito com sangue de barata Racionais e tarde explicava o dilema Tem vermes e leões Mas aqui no mesmo epossistema Quem é sincero veste a chupa e se mostra um leão Vermes não são bem-vindos na sétima legião O resultado é digno, assim espero Eu sinto muito, se sou maligno, só sou sincero Que se ocupe sua mente com mais de um centavo Até porque mente vazia é oficina do diabo Eu sinto que a dificuldade faz geral cair E sinto que a maldade se lança a própria sorte Sinto que a verdade nem sempre faz sorrir E sinto que a realidade se resume a própria morte Sinto que nem sempre é preferível levantar Sinto que a gente às vezes só quer chorar Sinto que me dê força pra continuar Às vezes penso seriamente em me entregar Mas então a batalha vai ter sido perdida E não, minha alma não se dá por vencida Se vão as verdades pra uma mente aturdida A ação filmando e continuo nessa vida Eu luto cada dia contra um inimigo invencível Uma ameaça que me afeta invisível Que a escória não se engane, raça desprezível Impossível é possível e incrível no meu nível O ótimo que me atira ao cérebro de combustível E o amor que vem em dobro é quase imprescindível A aliança da equipe é algo inconfundível E o poder que sinto vindo é muito mais que incrível E se eu canto não me engano porque faço o que amo Não tocando o tirano somente seguindo o plano Eu tô certo da vitória, com vocês só vai ter glória Deixados na memória e vamos ficar pra história Saiba que chegou a união mais derradeira Nós podemos fazer tudo porque a força é verdadeira Nós vamos mudar o mundo, está dada a missão De segundo em segundo, sétima legião E até a próxima E até a próxima